Seu cabelo vai crescer em 5 dias com apenas 1 ingrediente. Além de fazer crescer e parar a queda de cabelo, vai deixar seu cabelo super brilhante, hidratado e menos danificado. Para fazer esta receita para crescimento e perda do cabelo é muito simples. Você precisará de uma batata e um pouco de água. Lave bem as batatas e coloque no liquidificador com um pouco de água para facilitar bater. Depois de obter um purê não muito grosso, coe e coloque em um recipiente limpo. Após a separação do suco da polpa, a sua receita está pronta. Para acelerar o crescimento do cabelo e torná-lo mais forte, você deverá aplicar primeiro no couro cabeludo com uma massagem suave. Logo após, espalhe sobre o restante dos fios e cubra com uma touca de banho. Deixe agir por 20 a 30 minutos e lave com bastante água morna ou fria o suficiente. Seu uso deve ser diário por 5 dias e você obterá resultados surpreendentes. Depois a aplicação poderá ser duas vezes por semana.